Tô sem teto e o cabelo dela voa Sou quase 10 e a avenida tá lotada Corrido nato, sempre esperto com a vida Eu cheio de ouro e a camisa amarrotada Sem vaidade, prosperidade Sempre ligeiro entre os carros e as calçadas Uma coisa certa, eu penso assim Toda oportunidade é um karma E aí Detona Grave, só tá lançando o hit né fio Imagina aquela brisa que dá cala frio Dinheiro não compra o que te causa arrepio Tô nessa vida louca em busca de emoções Mais sensacionais sensações Isso aqui não mudou nada Copão de 700 no final da madrugada Sorriso tá visível, imbatível, tô na bala Agora é só alívio, cachoeiro e praia Eu tô online roteando No baile deslizando Céu perfecto e te doando Tô mudando igual cigano Pode vir, tô lombrado Mais de 10 anjos armados Quando me trombar de novo Vou tá voando mais alto Agradecer e prosperar daqui pra frente Ainda monto no Rolls Royce Entendo se não entende A meta é evoluir até você se confundir Precisa me conhecer novamente Tô nessa vida louca em busca de emoções Mais sensacionais sensações Imagina aquela brisa que dá cala frio Dinheiro não compra o que te causa arrepio Tô nessa vida louca em busca de emoções Mais sensacionais sensações